Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Malone. Boa noite a todos da live. Tio Chico, minha pergunta é sobre pneus hoje. Vou tentar ser um pouco mais objetivo. Meus audios anteriores. Precisei fazer uma troca de pneus, tio Chico. Tem uma XRE 190, roda em torno de 140 km por dia, 3% urbano. Porque tem me ocasionado algumas trocas mais prematuras, pelo desgaste. Tio Chico, eu acabei optando pelo Michelin Naked Street. É um pneu nomeadamente para... A indicação principal dele é para pneus. É um pneu sem câmera, porém, a minha moto tem roda arraiada. A minha dúvida especificamente é a seguinte. Eu corro algum risco em específico de usar esse pneu na minha moto, mesmo colocando câmera? Devo, né, preventivamente, colocar uma câmera de ar de 4mm a nível de prevenir? Ou esse em específico que ele atinge tanto a roda com câmera quanto sem câmera? A questão é exatamente isso. Né, acabei trocando hoje aí. Eu estava rodando com o Irabank, rodou, né, surpreendentemente aí 13 mil quilômetros, que eu achei até muito. né, mas pelo e... por esse meu trajeto diário aí eu queria um pneu um pouco mais fiável, mas essa dúvida está me aflingindo um pouco. Queria uma luz do senhor aí para saber o que eu faço. Acabei colocando até uma câmera de ar nova na troca dos pneus aí, né, da frente nunca me deu problema em si, mas aí optei por esse jogo, né, tanto dianteiro quanto traseiro, mas essa questão de fato é uma dúvida. E fiz a troca hoje, mas isso está me aflingindo um pouco. Queria uma luz do senhor aí. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço, né, que o senhor dispõe a todos nós. Obrigado, Malone. E se o senhor puder me ajudar, pelo menos vou ficar um pouco mais tranquilo para saber o que eu faço nesse próximo passo aí. Tudo de mão para o senhor. Beijo, lindão. Beijo, Malone. Fica tranquilo, cara. Você comprou um pneu que ele tem... Ele tem... que eu quero usar a palavra certa, ele não é exclusivo, de uso exclusivo para pneus sem... para rodas sem câmara. Né, pneus... Ele não é um pneu exclusivamente tubeless. Ele é um pneu que ele opera para rodas sem câmara. Também. Mas se você coloca a câmara, ele vai operar. Então, eu acho que você não vai ter um... uma diminuição da performance dele. Tá? Em tese, é um pneu que ele vai operar tanto com câmara quanto com sem câmara. Se você vai rodar mais na cidade, eu não vejo por que você colocar uma câmara agora, uma câmara de ar de 4 milímetros. Se você vai usar a moto numa situação um pouco mais severa, vai usar num... num terreno mais acidentado, aí talvez seja interessante. Mas se é só na cidade, eu acho que não. Você pode usar uma câmara normal e ficar sempre observando também o desgaste do pneu. Mas não, fica tranquilo, cara. É um pneu que ele vai operar das duas formas, com e sem câmara. Mas ele é preferencialmente mais adequado para rodas sem câmara. Mas não quer dizer que ele não vai operar com rodas raiadas e com câmara. Ele vai operar. Tá? E Michelin é uma marca boa, é uma marca que eu gosto muito. Não tenho problema nenhum. Não tenho... Eu realmente só fico preocupado quando as pessoas optam por marcas de baixo custo. Marcas mais baratas simplesmente para economizar. E pneu é uma coisa que não se economiza. Em hipótese alguma. Não se economiza com pneu. Eu nunca na minha vida economizei com pneu. Eu boto o melhor pneu possível. Só isso. Porque o que segura, o que sustenta o carro, a moto, é o pneu. Então fica tranquilo, Marloni. Fica tranquilo. Luiz Eduardo, que ele vende peças de moto. Ele disse aqui, o pneu com câmera é sempre mais barato devido que a estrutura do pneu sem câmera requer um reforço melhor nas malhas de aço. Então, eu entendi o que o Luiz Eduardo falou. Muito obrigado, Luiz, pelo aconselhamento aqui e pela consultoria. Mas, Marloni, isso só reforça mais ainda que você pagou caro, mas você pegou um pneu que ele tenha um reforço maior. Então é um pneu que ele... É como se você tivesse uma redundância. Não é um pneu... Você poderia, como está dizendo aqui o Luiz, você podia ter usado um pneu só para uso com câmera de ar. Ele ficaria mais barato, mas você pegou um pneu que ele tem a dupla função. Então ele opera com e sem. Mas você pagou mais caro. Mas aí eu tenho uma visão, Luiz, mais positivista, o copo mais cheio, o copo meio cheio, que ele pegou um pneu mais reforçado. Pagou mais caro, mas ele pegou um pneu reforçado e deu uma marca boa. Mas obrigado, viu, Luiz. Obrigado pela consultoria aí. Marloni, relaxa, fica de boa aí, fica de cabeça de gelo. Você fez uma excelente aquisição. Ele está dizendo que é uso 100% urbano. Fica de boa, você está bem. E o pneu é ótimo. E esse pneu é muito bom. 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 E esse pneu é muito bom.